Oi meus amores, tudo bem? Finalmente tô gravando aqui no meu quarto, voltei pra minha casinha Como vocês sabem, eu tava viajando nos Estados Unidos Provavelmente quando eu postar esse vídeo, os últimos vlogs que ainda tão pra ir pro ar já vão tá no ar Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem ainda não viu, pra conferir Não deu pra gravar tipo, tudo assim, sabe gente? Porque eu tava aproveitando pra conhecer os lugares Então eu queria ver, eu queria tá ali, sabe? Eu não queria ficar com a câmera Então eu não consegui gravar muito, interagir muito com vocês como eu queria ter feito Mas eu vou separar o vídeo de comprinhas em duas partes A primeira roupas e acessórios e a segunda maquiagens e cosméticos Porque tem bastante coisa e assim nenhum dos vídeos fica muito longo, tá? Eu só soltei o meu cabelo porque eu tava me irritando preso No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas maquiagens e os cosméticos que eu comprei Então vamos lá Eu me surpreendi comigo mesmo porque eu não comprei muita maquiagem Eu comprei pouquíssima maquiagem É... como eu tava focada mesmo aí pra lá pra comprar mais assim roupa mesmo, sabe? Então eu vou mostrar o que eu comprei Eu enchi essa necessaire de maquiagens novas Isso aqui que eu vou mostrar a maioria é do Walmart Que não for eu vou falando pra vocês de onde é, certo? De base eu comprei duas e um BB Cream Vou mostrar pra vocês Eu comprei essa base aqui Que ela é da Revlon É a Color Stay Whipped E ela é aquela base de 20... que dura 24 horas Ela é em vidro e é que você abre aqui Tem a base Ela parece ser bem consistente Eu não sei dizer pra vocês porque eu ainda não testei Mas ela parece ser um mousse bem consistente, sabe? Então ela custou, gente, acho que foi uns 15 dólares, tá? Eu comprei no Walmart mesmo E eu vi muitas blogueiras falando dessa base em vídeo Por isso eu quis comprar pra testar Eu comprei essa daqui da Revlon Que é a Revlon Photo Red Airbrush Eu tenho a Revlon Photo Red normal E aí eu comprei a Airbrush Que ela é tipo uma espuma mesmo Quando você aperta aqui parece aquela espuma de barbear, sabe? Eu já testei essa E eu percebi que ela tem bastante glitter Ela é uma base mais pra noite Mas eu não tenho uma opinião formada Porque eu só usei uma vez Eu vou testar e faço resenha lá no blog pra vocês, tá? Achei muito legal E ela também foi em torno de 14, 13 dólares, por aí E o BB Cream que eu comprei foi esse aqui da L'Oreal Que é o Magic Skin Beautiful BB Cream na cor Light E ele tá falando que são 4 funções 4 ações em 1 Então eu quis testar Ele vem assim O pumpzinho dele é bem aquela pontinha aguda, sabe? O que eu pude perceber é que ele é bem branquinho E conforme você vai espalhando Ele vai pegando a cor da sua pele, sabe? E foi isso que eu comprei de base Pouquíssimas coisas Eu não quis comprar muita coisa pra não ficar estragando, sabe? Que eu já tenho bastante Corretivo eu comprei este daqui da Maybelline Que é o Stunt Age Rewind Eu tenho a base dele E aí eu resolvi comprar o corretivo Eu comprei essa fórmula do branquinho Porque é uma fórmula nova Eu quis testar Então ele serve bem pra você iluminar aqui, ó Sabe? E ele espalha muito bem A mesma coisa da base Espalha muito bem Tem um efeito bem assim Primer no rosto, sabe? Não craquela, não acumula Então eu gostei bastante Eu já usei umas duas vezes Comprei este daqui Que ele é o... Esse aqui é da Maybelline É o Dream Lume Touch Dream Lume Touch da Maybelline Ele é aquele que é estilo caneta Assim, ó Você vai fazendo assim E aí você espalha Também é muito bom pra iluminar Você gira aqui E sai na pontinha da caneta Ele é muito bom pra iluminar também O olhar O iluminar aqui, ó Então eu gostei bastante Até passei um pouco Tá mais branco agora Então eu gostei bastante dele Foi tipo 10 dólares Tinha um preço bem legal E eu vou testando E fazer uma resenha pra vocês lá pro blog, tá? Eu comprei algumas máscaras para cílios Uma já tá ali no meu potinho Que é a de Colossal Eu já coloquei lá Porque a minha tava acabando Eu já até abri e comecei a usar ela Aí eu comprei essa daqui Que é a Voluminous False Fiber Lashes Waterproof É da L'Oreal Essa máscara Ela é dourada assim E gente, ela é maravilhosa A minha cunhada tem uma dessa Eu já usava a dela Eu era louca pra ter uma pra mim Ela tem fibras, sabe? Fibrinhas assim Então... Deixa os cílios muito falsos Estilo falso mesmo, sabe? Muito boa O único ruim dela é pra sair Que ela demora muito Essa daí foi um pouquinho mais cara Ela foi uns 15 dólares Aí eu comprei A da Maybelline The Falses Voluminous Volume Express Eu amo essa máscara A minha já tava, tipo, super seca Eu já até joguei fora E ela é uma das minhas preferidas Ela deixa os cílios bem falsos mesmo Aí eu comprei Essa daqui da Cover Girl Que ela vem o 1 e o 2 O 1 é um pouquinho menos concentrado E o 2 deixa mais volumoso E eu quero testar Ainda não abri Ela é pink Ela foi bem baratinha Acho que foi uns 7 dólares Das máscaras que eu comprei Ela foi a mais barata Comprei duas Da Maybelline Mega Blush É, tava uma promoção Que as duas saiam 8 dólares Então eu já peguei logo duas O legal, gente O legal não A burrice minha É que eu já abri uma E agora eu não sei Qual que foi que eu abri Ai meu Deus Como essa esterta Tenho nem ideia agora De qual das duas Que eu abri Mas enfim Ai eu comprei essa daqui Que é a The Rocket Eu amo essa máscara A minha também já tava super no fim E eu tinha que comprar outra dessa Amo As máscaras da Maybelline Tavam em torno de 5 dólares E a última máscara que eu comprei Que é a que eu tô mais louca pra testar É a da Benefit Que é a They Are Real Eu tô louca pra testar essa máscara Ela vem nessa embalagenzinha Ela é assim Eu não abri ainda Mas eu tô morrendo Me segurando pra não abrir Porque eu quero deixar ela pra abrir Mas quando eu tiver mesmo Alguma ocasião Ai sei lá Acho que eu já vou até abrir Fazer resenha pra vocês Gente que eu sou um senhor Bem capaz Eu comprei alguns blush Vocês sabem que eu sou viciada em blush Mas eu não quis comprar todos que eu vi Quer dizer Todos que eu vi eu queria comprar Mas eu me controlei Porque eu já tenho muito blush aqui em casa Então eu falei assim Não tem necessidade de eu comprar mais muitos blush Sabe Ai eu comprei Esse aqui da Heart Candy Que eu já tinha E eu amo Eu tinha acabado Eu tava sentindo uma falta absurda dele Ele é assim Em caixinha E ele fica muito fofo no rosto É legal pra você usar no dia a dia Pra ir pra academia e tudo mais Então ele foi super baratinho Tipo 5 dólares Ai eu comprei esse daqui Que meu amor me deu Na verdade De surpresa Da Forever Channel 1 Ele comprou umas coisinhas pra mim Lá de surpresa Colocou numa sacolinha e me deu E é esse blush aqui Na loja da Forever mesmo Forever é uma loja de roupas E ele é da linha Love & Beauty Olha gente Ele é todo Meio que mosaico É lindo Lindo, lindo E aí você pega aqui Deixa eu fazer um sorte Pra ver se vocês conseguem ver Ele é brilhoso Sabe Meio alaranjado Muito bonito Muito chique Pra usar pra festa Tudo mais Eu não achei aquele duo da Elf Que é estilonar Infelizmente Mas eu achei esse blush aqui Gente A Elf é uma loucura lá Todas as maquiagens dela São 1 dólar No Walmart Na Target É No Walgreens São 3 dólares Ele é lindo Olha Ele é todo É Eu não sei se vai dar pra vocês verem direito Ele tem uns glitters Maravilhoso Mas vocês vão ver em tutoriais Aqui é só a mesa Pra mostrar pra vocês O que eu comprei A embalagem é super fofa Por 1 dólar Gente Uma loucura Aí eu comprei Ainda de blush Esse aqui da Milani Que foi Tava na promoção 2 dólares 12 centavos Ele é super fofo Aqui é o blush É o mesmo estilo Daquele da Forever Ele é muito Extremamente pigmentado É o mais pigmentado De todos Que eu comprei Aí aqui a baixa Tem o espelho E uma esponjinha Muito linda a embalagem Comprei na Victoria Secrets Esse bronzer Grandão Aqui Olha isso Eu gosto também da minha cara Ele é lindo Lindo Olha Tava 4 dólares Esse 4 dólares Ai que lindo Eu amei 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 Ele tem uma cor Super natural Sabe Eu adoro bronzer Vocês sabem Então Vou usar muito Bom Indy blush Bronzer Essas coisas Foi isso que eu comprei Agora eu vou mostrar O que eu comprei Na MAC Comprei 2 produtinhos Na MAC Quando eu fui na MAC Eu consegui na MAC Foi lá na Macy's De Orlando Eu já tava sem dinheiro Gente Aí eu tive que passar o cartão Então eu peguei só duas coisinhas Pra mim Eu peguei Essa Estúdio Fix Da MAC Que a minha tinha acabado E eu tava precisando De uma Eu acho que eu tô um pouco Bronzeada ainda A mulher falou que a minha cor É NC35 Mas eu não sei Gente Eu tô um pouco na dúvida Pode ser que agora Ela fique boa Ela passou em mim E ficou bom Mas eu não sei se depois Que eu perder esse bronzeado No inverno Vai ficar bom Mas enfim E aqui tem a esponjinha Normal Como vocês já sabem E a Estúdio Fix Se eu não me engano Tava 27 dólares Por aí E eu comprei O batom da MAC Que é esse aqui Eu comprei O Candy Yum Yum Ele é lindo Lindo, 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 lindo Ele é um pink Eu já tinha visto Algumas blogueiras Usando ele Inclusive a Bia Do Boca Rosa Eu era louca Por esse batom Faz muito tempo E aí eu Não resisti lá E comprei Aí Ai gente Esqueci de mostrar Um blush Que eu comprei Que é super diferente Por isso que eu esqueci Porque ele é tão diferente Eu não vi no meio Aqui das maquiagens Que é esse blush Da Maybelline É um blush novo Ele é um Master Glaze Ele é tipo Ele é em bastão E você olhando assim Ele parece ser cremoso Só que aí Quando você passa aqui E você espalha Ele vira um pó Ele vira um pó Totalmente um pó Gente, é incrível E ele Eu peguei uma cor Bem assim Naturalzinha Sabe? Pra você usar Pra ir pra academia E tudo mais Então eu amei Esse blush da Maybelline É novidade Acabou de sair no mercado Eu comprei Três balmes Eu comprei Dois iguais Que são esses da Nivea Comprei esse aqui Que ele tem brilho Rosadinho Ele tem um glitterzinho Meio rosado Na boca Ele hidrata Tudo mais Esses dois Estavam 4 dólares Na promoção E comprei Esse daqui Que ele é de Blueberry Raspberry Ele é muito Muito cheiroso Ele é azulzinho Assim Dá vontade de comer Bem docinho E ele custou Tipo uns 4 dólares Também Eu comprei Em uma loja de doces Lá em Orlando Aí eu comprei É Esta Eu não quis comprar sombra Gente Eu tô com muita paleta Muita sombra aqui em casa Então eu não tenho Por que eu comprar Pra acumular mais maquiagem Sabe Maquiagem estrada Então eu não comprei Aí eu comprei Essa daqui Da Maybelline Color Tattoo Que eu tava louca Pra comprar Porque ela é 24 horas E é mesmo Gente Porque eu passei de manhã Aí eu fui pro parque Fui pro outlet A noite ainda tava no meu rosto E eu comprei a cor dourada A cor dessa é a Bold Golden Bold Gold Bold Gold Ela é linda Ela tem um brilho Muito bonito Com certeza Vocês vão ver em tutoriais Get Reds De batom Eu quis comprar uns batons Assim diferentes Sabe Aí eu comprei Dois da NYX Gente NYX é muito difícil De achar lá Eu achei só Um espacinho De NYX Dentro da Target E assim Não tava tão barato Como dizem Que é NYX lá E Esses batons aqui Eu paguei Acho que tava 8 dólares Cada um É barato Mas acho que Se eu não me engano É mais barato ainda Por lá NYX E aí eu comprei Esse rosinha Que é o Esse aqui é um batom É um lip cream Eu já tenho um deles Que eu já mostrei pra vocês Várias vezes Que foi a Isabelle Que me deu E eu comprei dois agora Só não achei o Monte Carlo Mas eu comprei O Stock Home E o San Paulo Esse aqui Marronzinho Meio nude É muito lindo Ele tem um fundo coral E comprei Esse daqui Que é um rosado Também muito bonito Olha Aqui ó Vocês vão ver em tutoriais Melhor Esses batons duram Muito na boca Eles são de estilo glow Mas eles secam Ficam mate É incrível Eu adoro E foram Eu peguei as duas cores Que eu achei A outra já tinha Que tinha lá E eu não achei o Monte Carlo Infelizmente Ainda de batom Eu comprei Esse daqui Da Revlon Que é a Color Color Burst Que é um Balmy Color Range Gente É tipo um batom lápis Traduzindo tudo isso Que eu falei E ele é esse aqui Ele é assim Você gira aqui embaixo Levanta Gire E diminui E ele É um batom Normal Bem clarinho Uma corzinha de boca Lindo E ele promete também Durar bastante Nos lábios E comprei esse daqui Da Elf Que tava muito barato Tipo um dólar Que ele tem uma cor De boca Bem cor de boca mesmo Você acha que você nem vai captar A câmera nem vai captar Eu acho E como tava bem barato Eu peguei Ele também é muito lindo É um Jumbo Lip Gloss Stick Da Elf De lápis de olho Eu comprei Esses dois Da Wet n Wild Esses dois coloridos Da Wet n Wild Um roxo E um verde Tava R$0,55 R$0,55 Comprei Essa caneta Essa caneta Delineadora Da Elf Olha Tava um dólar Gente Um dólar Uma caneta Delineadora Tipo Você morre né Fala sério Quem gosta de maquiagem Vê um dólar Uma caneta Delineadora Quem não vai pegar Me fale Duvido Duvido E comprei Este lápis Retrate Da Wet n Wild Na cor preta Mesmo Porque eu tava precisando E ele tava um dólar Super pigmentado Ele é retrato E aí na outra ponta Ainda vem com Um esfumadorzinho Muito bom Gostei Bastante Ainda mais pelo preço Né minha gente Ele não gosta E aí eu ganhei Uma coisa do Dred Ele que me deu Essa caneta Da Elf Que é uma coisa Que eu nunca tinha visto E ele acertou em cheio Ele vê essas coisas diferentes Ele vem me mostrar Por causa do blog É incrível Vocês não tem noção Aí eu vou tirar Até da embalagem Que eu ainda não tirei Pra mostrar pra vocês Ele vem nessa abalagem Ela é Uma caneta Removedora De maquiagem Então ela é assim Tá vendo É tipo Com um demaquilante Se você é Ultraso do Delineado Você passa Gente eu achei demais isso Eu não sei nem direito Como usa ainda Mas que é incrível É Amei Com certeza eu vou fazer Resenha lá no blog Pra vocês verem Como que é ela funcionando Aí de maquiagem Foi isso Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei De acessórios cosméticos Essas coisas Eu comprei Este potão De creme da Vitória Que é um pink Da linha pink Ele é uma Body butter Body butter Body butter Body butter E ele é muito consistente Muito cheiroso E muito hidratante Você passa assim Você sente sua pele Super hidratada Sabe Gostei muito Desse creme E ele estava custando 15 dólares E ele vem com 300 gramas Achei bem barato Aí eu comprei Este aqui também Lá na Vitória Que estava 20 dólares Eu peguei mais As linhas um pouquinho Mais sofisticadas Lá na Vitória Sabe Porque Eu já tenho muito Daqueles creminhos Mais baratinhos Aí eu peguei Uns mais sofisticados Peguei este daqui Que é o Bombshell Tem um cheiro Gente Cheiro delicioso Nossa Muito bom Não é aquele cheiro doce Insuportável Que a Vitória tem Sabe É um cheiro bem gostoso E ele custou 20 dólares Na Vitória também Eu peguei este perfume aqui Que ele me custou 45 dólares Eu não resisti Gente O André que escolheu Ele sentiu o cheiro E gostou E escolheu pra mim Esse aqui Ele é bem pequenininho Bem chiquezinho Assim Sabe Chama Dream Angels Desi Na Vitória Foi só isso mesmo Que eu comprei Aí eu comprei Dois lencinhos Demaquilantes Comprei este daqui Da Elf Que estava 2 dólares E ele Vem com Campo aqui E é legal Pra você levar Em viagem Comprei este aqui Olha Aquele é Da Beauty Na Equate Beauty E ele também Vem com este aqui Esse aqui Foi uns 6 dólares E ele vem com Bastante Vem com 40 40 lencinhos Olha É bem grosso Vou testar E conto pra vocês O que eu achei Não sei Porque eu nunca testei Comprei mais um Body Butter Mas eu comprei Da The Body Shop Que é este aqui Ai gente Tem um cheiro Tão gostoso De Blueberry Eu acho que é Nossa É muito bom Eu ainda não usei E ele custou Um pouquinho mais caro Acho que ele foi 20 dólares Eu estou tentando Achar o preço aqui Mas não tem Mas foi em torno De 20 dólares Gente Estava super difícil De achar alce lá Eu tentei achar Também aquele Silicone Mix De bambu Eu queria muito testar Não achei Achei alce 3 Minutes Miracle Aquele aqui 3 vezes mais A hidratação E eu comprei Um desse aqui Só tinha um Desses Que eu nem sei O que que é E eu resolvi pegar Porque só tinha um Que é um Um spray finalizador Uma coisa assim Só tinha um Gente Eu falei Deve ser bom Eu peguei Vou estudar Pra que que ele serve Eu nem sei Acho que é protetor térmico Alguma coisa assim Aí eu comprei Dois esfoliantes Da Ives Não sei o que lá Ives Porque eu já ouvi muito Ali na Secrets Falando deles E eu resolvi testar Gente Eu usei E eles são Olha Posso falar Minha nota 10 Porque eles são muito bons Eu paguei 2 dólares Em cada um Baratinho E maravilhoso Eu tinha pegado só um Falei assim Vou testar Vou ver se eu gosto 2 dólares Aí eu já cheguei no hotel Abri e passei no meu rosto Gente Eu amei Amei Aqui o queixo Ficou limpinho Tirar todas as células mortas Aí eu voltei no Walmart Peguei mais um pra mim Muito bom Comprei esse daqui Da Clear & Clean Clear & Clean Essa marca aqui no Brasil É bem carinha né Lá tava 4 dólares Esse negocinho aqui Que eu sempre quis testar Que é um Morning Burst É Pra você passar no rosto Quando você acorda Ele promete tipo Acordar seu rosto Acordar a pele do rosto Sabe Tirar o inchaço Tudo mais Comprei esse Demaquilante bifásico Da Maybelline Tava 4 dólares Comprei Essas unhas postiças De criança Porque minha unha é de criança Você acredita? Se eu pegar a unha postiça de adulto Lá não serve em mim Olha Edupando gente De criança Vocês acreditam? Ficou certinho no meu dedo Amei Aí eu comprei No Walmart ainda Este Babyliss aqui Que É um Babyliss normal Tava 15 dólares 15 dólares Ele vem com Negocinho Pra você tampar E pelo que eu pude perceber Aqui você gira E regula a temperatura Pra mais quente Menos quente E aí você gira aqui Tava 15 dólares Eu ia comprar A Miracurl 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 Mas tava 100 dólares Gente Fiquei morrendo de dó Peguei Uma escova de cabelo Que eu tava precisando Pra fazer Escova Vamos ver se eu vou criar Coragem E cuidar melhor Do meu cabelo Agora Bem baratinho Tava Acho que 4 dólares Esse negócio Aqui é um barato Todo mundo lá Nos Estados Unidos Usa isso É uma febre lá Que é aqueles negócios De fazer coque perfeito Bem aqui em cima Sabe Aí eu peguei um pra mim Eu achei muito legal As americanas usam muito isso Toda americana que você vê na rua Tá com um desses Eu resolvi pegar um Pra mim Comprei Essa máscara aqui Que ela é uma máscara Que desinche o olhar Ela é toda de bolinha Por dentro Siliconada Aí você coloca no freezer Ela congela E aí você prende aqui No olho e desinche Achei super legal E custou 1 dólar Naquelas lojas Que é tudo por 1 dólar Nos Estados Unidos Então eu peguei essa Peguei na mesma loja Esse negocinho aqui Cheio de esponjinhas faciais Pra limpar o rosto Olha Assim Você escova o rosto E nessa mesma loja Também eu comprei Esse negocinho de luz Você liga no quarto É pra dormir E aí fica uma luzinha Super gostosa Assim Pra você Amarelinha Bem gostosa Pra você não ter medo Na hora de dormir Eu não gosto de dormir Muito no escuro Então eu comprei Tava 1 dólar também Aí eu comprei Essa necessaire Linda de coruja Que tava 9 dólares Olha É legal pra você Colocar calcinhas Tutiã Ou sapatilhas Eu comprei Essa necessaire Da Vitórias Secret Olha Deixa eu tirar Um pouco a luz Pra vocês verem melhor Ela é pink E ela é bem Uma necessaire de bolsa Assim Pra você colocar Algumas maquiagens E por último Que eu comprei Foi esse perfume Aqui Fantasy Da Britney Eu tava louca Pra comprar esse perfume E aí eu fui no Sons Club De lá E tava na promoção 25 dólares O maior Que é esse aqui O maior Bem grandão E aí Amo esse cheiro O André Amou esse cheiro Toda vez que eu passo Ele fica Ai que delícia Esse perfume Tem coisa melhor Do que comprar Um perfume Que o namorado Gosta Gente Não tem A melhor coisa Que tem E foram as minhas Comprinhas De maquiagem Cosméticos Eu acho Que eu peguei tudo Assim eu espero Caso tenha esquecido Alguma coisa No próximo vídeo Eu mostro pra vocês Tá Espero muito Que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Comentário Sugestão Me deixem aqui embaixo Que eu vou ler todos Tá bom Vamos ter resenha De tudo isso Lá no Pinkboard Pra vocês ficarem sabendo O que eu achei De cada produtinho E é isso Amores Espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme Pra todas vocês E até o próximo vídeo Tchau Às vezes eu Me sinto tão sozinho Precisando de você Saudade